Olá, boa tarde. Está no ar o Boletim Informativo desta quinta-feira, 11 de setembro. Dois jovens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite de ontem no bairro Roselândia, em Novo Hamburgo. Segundo a Companhia de Operações Especiais da Brigada Militar, as detenções aconteceram na rua Benjamin Altmaier. Com suspeitos de 18 e 24 anos, foram apreendidos um quilo de maconha e R$ 3 mil em dinheiro. Luan Simão Okoski e Claudinei Barbosa foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da cidade e presos em flagrante. Há exatamente um mês, o taxista leopodense Adriano Voesi, de 45 anos, foi morto em Novo Hamburgo. Dois homens e uma mulher solicitaram uma corrida do ponto de táxi, no centro de São Leopoldo, até a rua Marquês de Alegrete, do bairro Ideal, em Novo Hamburgo. Nesse local, o veículo do taxista foi encontrado em chamas e o corpo parcialmente carbonizado. A Polícia Civil ainda investiga o caso, mas de acordo com o titular da Delegacia de Homicídios, Enisaldo Plentes, A possibilidade de Voesi ter sido vítima de um latrocínio, que é roubo seguido de morte, está descartada. Agora, a linha de investigação aponta o caso como mais um homicídio conforme o delegado Enisaldo Plentes. O taxista pode ter sido vítima de uma morte encomendada. E o boletim informativo fica por aqui. Mais informações desta quinta-feira você encontra logo mais no TV Fevale Notícias, às seis e meia da noite. Até mais! Legenda Adriana Zanotto